Fala galera, beleza? Igor Henrique aqui. Bom, hoje eu vou ensinar você a tocar a música Take Over do Mr. Big. Já vou adiantando que tem três maneiras de tocar essa música. O jeito mais simples, o jeito mais confortável e o jeito que o Paul Gilbert toca, que é bem mais complicado. Essa música não tem muita decoreba, isso é um bom sinal. O que pega nessa música é repetição, então seria mais um teste de resistência do que decorar notas e acordes. Falando em acordes, essa música está em Mi maior. Ela vai estar dentro dessa tonalidade aqui. E a música já começa, a introdução da música começa com um lick na corda Si e na corda Mi. Bem simples, apenas com o dedo 2 aqui eu vou fazendo slides. Eu vou fazer do jeito lento, para vocês pegarem aqui. Vamos lá. Bom, essa é a introdução da música, bem tranquilo. Agora a gente vai para a parte que pega, né? Eu vou ensinar primeiro o jeito mais fácil. Ele é um lick cíclico, né? Ele vai dando a intenção que está girando, né? E é mais ou menos dessa maneira aqui. Eu vou tocar bem devagar. Beleza? Esse é o jeito mais fácil, né? Esse é o jeito mais fácil. Tem um outro jeito que eu uso aqui, que eu achei mais fácil para mim. É... Que você vai usar a corda solta. Que você vai usar a mizinha solta. Você toca a Si aqui, na casa 2. Solta. Aí volta para a corda 1 de novo. E toca na casa 2. Solta de novo. Dois na Si. E na casa 4, na corda 3. Beleza? E aí a gente tem o jeito que é o correto. Que é o original da música, né? É... Você vai colocar os dedos na casa 11 aqui. O dedo na corda 4 e 3. Então o som. Vai ser esse som aqui. Só que ele tocando assim não faz muito sentido, né? Porque o que acontece? A paletada que vai mudar. Ou seja, primeiro você vai paletar a corda 1. Então eu vou fazer o seguinte, né? Para facilitar, eu vou colocar os números. Só que das cordas, tá? As cordas que você vai paletar aqui. Porque não segue uma sequência linear. Então vai ser corda 1. É... Corda 4. 2. 1. 3. 1. 4. 2. Então, mais uma vez. Vou fazer bem devagar para entender. Falando e tocando também fica bem confuso. É tão complicado que é isso aqui. Vou fazer mais uma vez bem lento. 2. 3. 3. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 2. 3. Beleza? Então isso aqui é o que vai repetir durante a maioria, ao longo da música, né? A maior parte da música vai estar rolando essas paletadas, né? A introdução vai ser igual ao refrão. Quando eu tocar essa nota, eu vou fazer um slide pra ascendente, né? Um slide pra baixo aqui. E eu vou fazer uma escalinha aqui, ó. Começando aqui na casa 4, corda 5. Uma camisona, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. E aí você usa um Dó-sustenido menor aqui, bem dissonante, né? Com as duas cordas Mi suando pra dar uma certa micro afinação, né? Aí vem o solo. O solo é basicamente a mesma ideia. O solo você usa apenas duas cordas. Só que você vai começar aqui na corda 2, né? Você vai mudar sempre os dedos aqui na casa, na corda 2. E vai começar na casa 17. Vai ser mais ou menos assim, ó. De novo. Beleza? Depois disso você vai repetir o refrão mais uma vez. E a música encerra em fade out. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, compartilhe aí com os amigos. Estude bastante essa paletada aqui, que eu acho bem interessante. É uma paletada não muito comum, né? O Paul Gilbert, pra quem conhece e sabe que o Paul Gilbert gosta de bastantes desafios, né? Então tá aí o desafio pra você. Se você conseguir tocar isso aí, grava um vídeo e me marca. Beleza? Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.